Salve galera, Douglas Bullet e Nara com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E hoje a gente tá aqui, tá galera? É, eu vou trazer mostrando um vídeo eliminando todos os chefes, tá? Então vamos lá. Esse aqui vai ser o primeiro, né? Do... Esse aqui é o mais chato, né? Peraí, vamos eliminar ele logo. Isso. Peraí, deixa eu já lá na gaiola. Vou soltar esses peru aqui para eles não me atrapalhar, tá galera? Esse miserável aqui ainda me bateu, tá? Acabou, agora eu vou deixar no automático aqui, tá galera? Deixa eu encher meu sangue primeiro. Já era para eu ter trocado a habilidade aqui, tá? Eu vou deixar no baú aqui, tá? Só cuidando da vida agora. Vou colocar outra pistola aqui. Vai dar pistola mesmo. Rapaz, na pistola, hein? Já era, tá? Aí, eliminamos ele. Agora vamos lá para o terceiro andar. Rapaz. Show de bola. Vamos lá para o terceiro andar agora. Vou bugar ele primeiro, tá galera? Ó galera, agora é o boss do terceiro andar, tá? Vou colocar algumas minas aqui, ó. Tem que atirar, tá galera? Peraí, tomara que a radiação não me... Uma carga comigo antes. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vamos colocar seis. Vamos colocar dez minas, tá galera? E dez, tá? Agora vou ativar aqui. Vou acertar essa granada lá nele, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se assim vai. Essa posição, deixa eu ver. Aí, foi, tá galera? Então o negócio é o seguinte, vamos atrair ele para cá. Eu vou abrir aqui já a porta para ele, tá? E atrair ele. Fazer o que ele passa por cima das minas. E já eliminou, tá galera? Beleza. Pegamos a caixa aí, ó. Não deu nem tempo dos outros zumbis virem atrás de nós, tá galera? Olha lá, ó. Sem eliminar nenhum zumbi, tá? Coloquei dez minas. Nem vocês precisavam de tudo isso, tá? Mas já pegamos aí a terceira caixa. Vamos lá para o quarto andar agora, tá? É, eu vou bugar ele primeiro também. Beleza, galera. Agora é o boss do quarto andar, tá? Deixa eu tomar lá a tinta de cerveja aqui antes. Agora é que eu tenho tento da gente abrir isso aqui, que ela está sofrendo com a radiação. Beleza, tá galera? Aí eu vou fazer o seguinte procedimento, ó. Já vou aqui. Desativo. Deixo no automático, tá? Fui de bola. Só cuidando da vida. E é isso, tá galera? Não tem segredo, velho. Estou só sofrendo com a radiação aqui mesmo, tá? Opa, tomar um whisky. Voltou ao normal. Vou botar cá aqui. Olha lá, tranquilo, tá galera? Ixi, aquela aí está com modificação roxa. Opa, tomar mais um whisky. Olha lá, melhorou. Já era, tá galera? É isso, ainda deu uma rota ali pra... Tá, então eliminamos os quatro chefes aí. Vamos mandar aqui pra cima. É, o esquema aí que eu mostrei do quarto andar. Ele tá bem... Mano, ele é bem mais fácil, tá galera? É, a única diferença aí que eu usei, eu acho que foi... Depois eu vou contar, eu acho que foi duas AK normais, tá? Que é a mesma modificação lá do outro vídeo, tá? Que é a moneta. Essa aqui é a mesma modificação lá. E eu vi com algumas aí que estavam lá no baú com modificação roxa, tá? Essa daqui tem... Nossa, tinha lança granadas, mano. Nossa senhora, nem vi isso aqui, hein galera? Tinha lança granadas na AK, mano. E eu não usei, velho. Mas tudo bem, vamos lá pegar os itens. Caramba, tinha lança granadas aí, mano. Uh, mas tudo bem. Vamos lá ver o que a gente ganhou nas caixas, tá? Chegamos aqui, ó. Vamos pegar aqui esse primeiro. É, show de bola. Não vai caber tudo. Vamos colocar aqui. Olha lá, show de bola também. E vamos ver o melhor, né? É, mano, o jogo não quer me dar mais mina, tá galera? Sorte que com esse eu tenho... É, já quatro... Já dá pra craftar mais uma mina, tá galera? Então tá suave. É, vê uma tinta branca, ó. Caramba, eu tô precisando de tinta branca, hein? Sucesso, tá galera? Então comentem o que vocês acharam deste método aí, né? De eu poder tá eliminando. Só que o negócio é o seguinte. A mina, ela ajuda muito, né? E muito mesmo, tá? Vou lá guardar esses itens aí. Comentem o que vocês acharam do vídeo, né? E eu espero você no próximo. Falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri